Música Antes de tudo, você tem que ter paixão pelo que você faz, sabe? Não interessa o que você faz, sabe? Música Acho que isso pertence ao projeto de interiorização da cultura. Música Não existia, até quase dois anos atrás, quando nós inauguramos aqui, um museu que contasse a história desses fazeiros. Música Música Sabe que Macumba, na verdade, é o nome de um instrumento. É tipo um recorrega. Exatamente. Música A educação não trabalha sozinha, a saúde não trabalha sozinha, a obras não trabalha sozinha. Música Música Música